Abertura O primeiro contato com José Roberto Wright Capitando o jogo o André Castro Que é aspirante ao quadro da FIFA Boa noite José Roberto Wright Boa noite Luiz, boa noite amigo da Globo É um árbitro que tem um preparo atlético muito grande Professor de educação física Foi apontado há sete anos Por sete anos consecutivos O melhor árbitro do futebol goleiro Vamos ver como é que ele vai se apresentar hoje De cabeça atira dali Boa gente se vê por aqui Bateu para o gol Ele vai tentar dali E vê quando Tocando mais atrás Como a gente se vê por aqui Tocando mais atrás Boa gente se vê por você Skol Um por todos Todos por uma Passa a perna Ele tomou a ficha jogada Ele não foi violento Ele praticou o ante jogo De uma forma muito clara O cartão foi bem afibado Ele tá puro e simplesmente Ele tá deixando o jogo O jogador de ditado no vídeo Apertou a marcação Pegando o período Cadê o presente? Trabalhando com o pé esquerdo É uma temperatura muito agradável Tone de 18, 19 graus Fim de papo Eu acho que é muito mais a questão de você dar um pouco de velocidade Eu acho que o tempo, como eu disse anteriormente Entraram Pita nesse instante Vai rolando, Trabalhando Vai pro fundo Olhou, caprichou Bateu pro gol Bateu Gol Que jogo de tirar o fôlego Meus amigos do Brasil Bom jogador Jogador de qualidade Talvez um segredo Da forma que o time joga Se alguém contratado Começa agora A ameaçar a direção Eu disse individualmente aí Se reflete no coletivo O time é muito fraquinho É muito fraquinho É uma temperatura muito agradável Tone de 18, 19 graus Entendo é verdade Tá fresquinho Tá gostoso Ficou reclamando de falta Mandou seguir o juiz Toque de cabeça 15 minutos E você de todo o Brasil Tá acompanhando a transmissão Mande o seu vídeo Nobosport.com Barra Futebol 2011 Alô, criançada Tô com saudade Das crianças E andaram brilhantando Ainda mais As transmissões da Globo Mandando vídeos Sempre muito criativos Vai insistindo Ele foi marcando Muito apertado Muito em cima É um jogo equilibrado É um domingo Foi muito futebol Foi muita noção Para você, Marilu Perdeu a passada Perdeu a bola Botou na frente A chance do gol Ele vai tentar dali Ele vai tentar dali Thiago Igert Tem mudança Mudança Jogadores reservas À disposição do time Do técnico São esses jogadores Que estão aí Ele armou o banco Exatamente de acordo Com a sua necessidade Falta nele Não pode deixar Pintar um excesso De confiança Trabalhando com o pé esquerdo Casas Bahia 24 horas Pra você E esta noite No Fantástico Você vai ver Uma entrevista Com o Ronaldo Fenômeno O apartamento dele Em Paris O Fantástico Começa logo depois Do Faustão Trabalhando com o pé esquerdo Capita, fim de papo. Boa gente se vê por aqui. Boa gente se vê. Boa gente se vê.